E aí meus príncipes, adivinhem do que eu vou falar hoje? Exatamente, sobre a Fundação SCP. Mais especificamente sobre a sua ascensão, o seu auge e o seu triste declínio por causa de vários erros, um atrás do outro. Começando pelo começo pra dar um contexto pra nossa história, o site da Fundação foi criado no ano de 2008 por vários escritores anônimos que criaram esse universo inteiro na internet. Essas criaturas e histórias rapidamente ganharam popularidade, e a Fundação SCP se tornou um fenômeno que explorava o desconhecido e o inexplicável, sendo uma organização secreta dedicada a conter, proteger e explicar coisas anormais que aconteciam no mundo. E isso realmente funcionava. Eu lembro que direto eu tava respondendo um monte de comentários que achavam que essas coisas realmente existiam, porque não existiam só criaturas que você olhava e já sabia que era absurdo de existir, mas existiam SCPs como por exemplo o SCP-169, que dizem ser uma criatura gigantesca que vive no fundo do nosso oceano. Isso gerava um medo e uma curiosidade fora do normal, com a possibilidade dele existir. Juntando com o fato que só 20% aproximadamente do nosso oceano foi explorado, e a possibilidade de coisas iguais a ele existirem era grande, e isso só colaborava pra imersão na história. No auge da sua popularidade, lá pra 2020, 2021, vários canais faziam vídeos sobre essa organização, como Skyrox, Viral Quest e eu, dentre vários outros. E há alguns anos atrás ela era vista como um modelo de inovação de escritores colaborando juntos pra criar um universo inteiro de histórias, criaturas, eventos e guerras, junto com vários documentos que abordavam desde criaturas sobrenaturais a tecnologias alienígenas. E isso capturava a imaginação dos leitores e escritores. O universo SCP, com a sua mitologia rica e as suas regras internas, oferecia um plengraude inteiro de histórias que era simplesmente único. Mas, infelizmente, a mesma complexidade que alimentou o sucesso da fundação, também contribuiu pros desafios que ela iria enfrentar pela frente. À medida que a base dos fãs crescia, surgiam contradições e conflitos internos. Eles precisavam manter a consistência das histórias, num universo tão grande. E isso se tornou um desafio cada vez maior. Além disso, a pressão pra produzir conteúdos novos e inovadores criou um ambiente tóxico, cheio de competição e estresse pra quem colaborava com o site. No fim de tudo isso, o site experimentou uma espécie de queda. O entusiasmo que todos tinham no começo deu lugar a uma exaustão criativa, e a um ambiente menos acolhedor pras pessoas novas que estavam afim de ajudar o site. As histórias, que antes eram frescas e inovadoras, começaram a se repetir, e o universo SCP perdeu parte da sua originalidade. Apesar dos desafios, a fundação permanece até hoje como uma parte importante de uma ficção feita por várias pessoas juntas, mostrando tanto as possibilidades gigantescas, quanto as dificuldades de criar e manter um universo complexos de histórias e criaturas. Muitos já devem ter percebido o porquê o site sofreu aquela queda, e a popularidade caiu bastante. A primeira foi a saturação. As histórias e criaturas começaram a se repetir e se repetir, e se tornaram cada vez menos inovadoras. Começaram a lançar do nada milhares e milhares de SCPs, e era quase impossível de acompanhar, e a maioria com uma qualidade bem duvidosa. E com isso já posso puxar o próximo tópico, que seria sobre a qualidade dos documentos. A quantidade aumentou e muito, mas a qualidade das histórias e criaturas foram lá pra baixo, e se tornou principalmente repetitivo. Talvez isso tenha conexão também com os administradores das páginas, que começaram a aceitar todo tipo de coisa lá. Como existiam tantas criaturas, contos e histórias inteiras, as informações começaram a não bater. Começou a existir muitas contradições, e isso virou um caos lá dentro. E por fim, surgiu a concorrência com novos conteúdos. Assim como as creepypastas tiveram sua era de ouro, a fundação SCP também teve. Mas com o surgimento de novas tendências, esse hype que existia com a fundação acabou caindo. Existem muitas outras coisas que impactaram pra relevância do site cair, mas o maior no meu ponto de vista foi a repetição e a criação de histórias sem alma, feitas totalmente pra tapar buraco ou pra criar criaturas sempre uma mais forte que a outra, que não tinha literalmente nenhuma fraqueza. Mas isso não quer dizer que eu tenha deixado de amar essa organização. Muito pelo contrário, eu fico muito feliz de ter criado esse canal há 3 anos atrás, e começado a fazer vídeos de SCPs. Era como o meu cantinho especial, que eu podia vir aqui e falar sobre as minhas criaturas favoritas, e as histórias que esse universo tem, por mais contraditórias que essas histórias possam ser até hoje. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho